Adeus meus queridos pais, meus manos e minhas manas Meus amigos e as amigas, matutos e prassianas Que eu vou passar ausente de vocês muitas semanas Papai me bote uma bênção, mamãe me abençoe também Meus irmãos, vocês desculpem se eu aborreço em alguém Que a gente que vai embora não sabe se ainda vem Mamãe roga Deus por mim que amanhã vou embora A passagem tá comprada, não posso mais ter demora Vou trabalhar pra meus manos, pra papai e pra senhora Vocês guardem minha rede que toda noite eu dormia Papai Zélio, meu cavalo e a minha cela macia Que se eu não morrer por lá e não voltarei um dia Mas do sertão não esqueço e de todos os meus camaradas Do inverno, do nordeste, das primeiras trovoadas Dos banhos de pescarias e festas de vaquejadas Se eu tivesse um emprego como muita gente tem Não deixaria o nordeste por São Paulo de ninguém Por não ter sou obrigado deixar quem mais quero ver Pra minha jovem amada deixo como despedida Um beijo e um forte abraço como sinal de partida É só o que eu posso dar pra você, minha querida Na saída do transporte que eu me sento na cadeira Lembrando alguns cafunéis que mãe me deu na mulher Sinto a briseta da saudade me assanhando a cabileira Na partida do transporte boto o braço na janela E na curva da estrada acendo pra mamãe bela Pra papai e pra meus manos e a jovem que gosto dela Eu sou um filho querido que tenho que viajar Vocês choram porque ficam e eu choro é bom não ficar Adeus, adeus, até quando Jesus do céu me ajudar O carro está cozinhando e minha mãe fica chorando E adeus, adeus, até quando Jesus do céu me ajudar